E aí, isso vai, barulhando tudo nessa A partir de agora, o sacode vai começar É sequência de match, match, toma, toma Soca, soca, vai piranha, vai safado Eu te empurrando a piroca Vou, ó, ó, eu empurrando a piroca É sequência de match, match, toma Soca, 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 man Se envolve na pica bandida sua atrevida vai Se envolve na pica bandida, sua trevida vai Se envolve na pica bandida, sua trevida vai